Vou voltar a parabenizar aqui os professores do sexto ou nono ano, os professores que trabalham com o nono ano Garotada de parabéns, a gente pode avaliar aqui pela leitura, pela desenvoltura da garotada Professor também do quinto ano, os alunos, muito legal participar desse evento com tantos exemplos positivos Ok? Bom, então vou convidar aqui o professor da escola e pai da dançarina Eu não sei, ele dizia também Boa noite Boa noite Gente, eu estou muito orgulho que eu apresento aqui a Joana Ela vai fazer uma apresentação de balé para vocês Joana já faz balé há uns cinco anos e ela gostaria de apresentar para vocês primeiro alguns passos de balé para a gente entender um pouquinho mais como ele funciona Primeiro é o priê Soltei Padei porri Padei chamo Tão leveiro Tão leveiro Debolê Grande a casa Releveiro Agora é uma apresentação sólida Amém. 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 Amém.